O governo emitiu nota oficial condenando os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior na Espanha e cobra providências dos espanhóis. A nota foi publicada na manhã desta segunda-feira. Segundo o texto, o governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha e exigiu providências imediatas das autoridades espanholas. O Ministério Público da Espanha já foi acionado. A gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá para que eles sejam notificados e investigados e respondam pelos seus atos. A nota assinada em conjunto pelos Ministérios da Igualdade Racial, do Esporte, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e da Cidadania pede punição aos torcedores racistas e cobra a FIFA e a A Liga, responsável pela organização do Campeonato de Futebol na Espanha, que adotem as medidas cabíveis. Eu acho que isso compromete o futebol, eu acho que isso compromete a imagem da A Liga, da FIFA e até mesmo da Espanha. Alguma providência vai ter que ser tomada em relação a isso. O novo caso de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior do Real Madrid ocorreu nesse domingo, durante a partida entre o Valencia e o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O jogo chegou a ser interrompido no segundo tempo, após parte da torcida presente no estádio do Valencia chamar o brasileiro de macaco. Ainda no domingo, o perfil oficial no Twitter da Embaixada Espanhola no Brasil condenou com veemência as manifestações e atitudes racistas e disse que os ataques de nenhuma maneira refletem as posições antirracistas da absoluta maioria da população espanhola. O Itamaraty vai cobrar explicações da embaixadora e pediu reunião com representantes da La Liga. Na partida, Vinícius Júnior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo, o cartão vermelho deve ser dado ao racismo. O Clube Valencia divulgou nota nesta segunda-feira, onde afirma que banirá para sempre os torcedores que fizeram gestos racistas contra Vinícius Júnior. E vale lembrar que o Brasil e a Espanha assinaram em 9 de maio deste ano um acordo para combater o racismo e a xenofobia e que prevê atenção especial aos casos de racismo no esporte.